Olá, todos bem-vindos a Menardinho de Receitas. A receita de hoje é pudim de abacaxi. Para fazer esta receita vou precisar dos seus ingredientes. 500 gramas de abacaxi cortado em pedaços. Uma lata de leite condensado de 394 ml. Uma lata de natas de 170 ml. 120 gramas de gelatina com sabor abacaxi. E caramelo a gosto. Vou dar início à receita para o dia de abacaxi. Tenho aqui 200 ml de água fria. E vou agora adicionar outros 200 ml de água quente, que é para fazer a gelatina. Aqui está ela, água quente. Tenho que levar metade de cade, 200 ml de água fria e 200 ml de água quente. Agora vou adicionar a gelatina. E mexer muito bem. E já está bem mexido, agora vou para o mix. No mix já tenho o abacaxi, vou agora adicionar a gelatina. Vou agora triturar bem. E já está bem triturado, vou agora adicionar numa travessa. Aqui está ela. Adicionar o leite condensado. Adicionar as natas. E agora mexer muito bem. Já está bem mexido. Vou agora adicionar numa forma que já está untada com caramelo. Aqui está a forma, já untada com caramelo. E está bem untada. Eu amo caramelo. Vou então adicionar o preparado na forma. tapar e vai para o frigorífico durante 4 horas. Já passou as 4 horas de estar no frigorífico. Vou agora desenformá-lo. Hum, que maravilha. Espetáculo. Só o cheiro dele. Apetece-me comê-lo já todo. E está terminado o pudim de abacaxi com o viro. É muito fácil de preparar. Eu levei 6, o máximo dos máximos, 8 minutos para preparar este pudim. É muito fácil. E além disso é muito, muito bom. 5 estrelas. Está terminado, como eu falei. Espero que tenham gostado da receita. E até à próxima. Um abraço a todos. Esta é a melhor hora. Vamos lá então. Hum, espetáculo. Muito, muito, muito bom. Delícia. Olá, gostou da nossa receita? Dê um like. Inscreva-se no nosso canal. Lá encontra este botãozinho vermelho. Inscreva-se. Não paga nada por isso. E ajuda muito a melhorar o nosso canal. Também temos um site. Você aqui encontra as mais variedades de receitas. Portuguesas e brasileiras. Por exemplo, temos receitas de carnes. Receitas de peixe, aves, mariscos. Receitas de vegetais, sobremesas. Também temos dicas. Por exemplo, assar um chouriço a menos de 2 minutos. Temos muitas sugestões para a sua cozinha. Muito obrigado pela vossa atenção. Até à próxima receita. E um abraço a todos. E um abraço a todos. E um abraço a todos.